Você sabe que até hoje eu sinto um frio na barriga antes de subir ao palco Mas eu estava assistindo uma entrevista da Fernanda Montenegro E ela disse o seguinte, que depois de toda bagagem, todo período de experiência que ela tem Ainda assim, ela também sente frio na barriga Então, eu fiquei pensando, se Fernanda Montenegro, com toda bagagem que tem Se ela sente, tá tudo certo de sentir também E no fundo, no fundo, é legal ter esse frio na barriga Porque gera mais entusiasmo, você fica com o radar ligado, sabe? As pessoas sentem a diferença, sentem a energia Então, não vamos deixar perder esse frio na barriga, né? Agora, uma coisa que eu sempre faço antes de entrar no palco É me conectar com o porquê eu estou ali Lembrar do impacto que a gente gera na vida das pessoas Dos feedbacks, dos abraços, do olhar, das lágrimas É muito nobre o que a gente faz Palestrar é uma missão Bora palestrar Eu sempre lembro que não é sobre mim, mas é sobre a transformação na vida das pessoas que estarão me ouvindo ali E talvez você esteja se perguntando Mas Tati, quanto que eu vou ter a oportunidade de palestrar presencial aí, igual você fez nesse evento? Sim, agora é o momento de preparação Porque uma hora vai voltar esse presencial Mas enquanto isso, a gente tem que entender que uma live é uma palestra Um vídeo é uma palestra Um relatório que você vai apresentar na empresa pode ser uma palestra E também existem outras modalidades de palestra Como, por exemplo, essa que eu vou te mostrar aqui Quer experimentar, viver tudo isso? Então participe da nossa Masterclass Palestrante Memorável É uma semana de aula gratuita e 100% online E para você participar é muito simples Basta clicar no link que está aqui e garantir a sua participação Eu te espero lá Tchau 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 Tchau